Hoje eu vou gravar pra vocês e dar dicas de cabelo e maquiagem pro Natal Bom pessoal, na Thaís eu preferi pra noite de Natal fazer um olho mais clássico Então eu trabalhei com tons de marrom E dentro dos olhos eu coloquei um lápis bege Pra abrir o olhar e a gente não deixar aquele olhar muito fatal A boca vermelha eu contornei os lábios, apliquei o batom do tom do lápis E pra finalizar, deixar esse look mais elegante eu apliquei um tom de vermelho acima Em relação ao batom que eu tinha aplicado primeiro Que o foco na verdade do nosso make ficou nos lábios Na finalização, soltei todos os cabelos da Thaís E fiz a divisão pro lado que o cabelo dela cairia melhor A Thaís trabalha, ela já tem um corte com franja Então eu adaptei a franja a essa modelação dos cachos que eu fiz Depois que eu soltei, apliquei um pouco de spray Penteei, penteei, penteei Pra que todos aqueles cachos formados pelo Babyliss fossem desmanchados e transformados em ondas Na parte lateral eu apliquei o spray, penteei todo o cabelo por trás da orelha E na nuca eu dei uma leve torcida com o cabelo e coloquei um grampo contrário ao sentido que eu torci o cabelo Apenas um grampo ele já garante que esse penteado dure a festa inteira Pessoal TV Caras, um Feliz Natal pra vocês, muito obrigado Espero que vocês tenham gostado, espero que a Thaís também tenham gostado E logo mais a gente chega com mais uma dica de vídeo pro Réveillon Tchau